Música Dos dias 20 a 24 de fevereiro, a UFSM recebe os candidatos selecionados na lista de espera do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. A semana é de confirmação de vaga em diversos cursos de graduação no primeiro semestre deste ano, nos campos de Santa Maria e Silveira Martins. O processo acontece no auditório do Centro de Tecnologia em Santa Maria através de chamada oral. Bom, os alunos se inscrevem na lista de espera a partir da sua primeira opção no SISU, quando não logra o êxito na primeira opção, eles se inscrevem na lista de espera. Então pode ser que tenham sido aprovados na segunda opção e ainda podem pleitear a lista de espera em relação a sua primeira opção. Ou quando não foram aprovados em nenhuma, também podem solicitar a participação na lista de espera pela primeira opção. A nossa lista de espera no UFSM é feita através de chamada oral. Então nós chamamos todos os candidatos da lista de espera e fazemos a chamada oral, catalogamos os candidatos presentes e nós vamos chamando em ordem esses candidatos até o preenchimento das vagas. Cada curso tem um número diferente de vagas a ser preenchido. Nós preenchemos em torno de 50% das vagas no listão, as demais 50% estamos preenchendo agora. Nos campos de Frederico Westphalen e Palmeira das Missões, a chamada oral acontece no dia 2 de março. Já em Cachoeira do Sul, a chamada é no dia 3 de março.